gay 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 qual será o deck dele? Eu já começo com meu pé de pano e ele vem com a bandida e, dá ruim dessa vez bandida VS lares imortais xzap beleza, não vai ficar assim não hein, então segura meu mineiro calvo Pesa o ooooooooooo porcos? que viagem é essa, véi? achei separado dos meus lares em mas o pé de pano ele deu bom, mano contra-ataque, meu mineiro calvo E tudo que eu tinha na mão Mas... Mega calvo é chato, hein? Você está me desafiando, é? Tomou uma encomenda real aí, meu amigo Nunca... Opa, porquitos Minha amiga usou o pé de pano aqui Largozinho batido e deu bom Sempre utilizando aquele contra-ataquezinho De mineiro calvo e o... Botar o pé de pano aqui Mas ele usou o fantasma dele Opa, contra-ataque E minha torradeira está pronta A poxa menor Como sempre, encomenda real Vendo de bandida novamente Porquitos, mas, mano Encomenda real Todo mundo morreu A vida já estava acabando, então começa a apelar Agora é difícil mesmo, meu amigo Vai ter que segurar esse contra-ataque De tudo enquanto, olha, meu amigo Mas nós temos Encomenda real Faltando oito minutos para a partida Acabar o tiro O meu mineiro calvo e o... E agora utilizar o tronco Para a gente finalizar a partida, hein? Eita, agora eu me rodei, mano Caraca, mano E agora? O tiro usou a bola de fogo Meu Deus, eu perdem Parada O tiro usou o tiro